O futebol tem o nome Ronaldo, tem o xarapeu Ronaldo e os famosos do futebol, os Ronaldos, são todos artilheiros, né? Isso tem alguma coisa a ver com o teu nome, né? Isso era do teu pai ter colocado o Ronaldo pensando em você ser um atacante, um artilheiro, alguma coisa assim? Cara, olha, eu nunca procuraria saber por que Ronaldo, né? Até porque todos em casa, na minha família, tem... Começa com o R, né? Ronaldo, Rodrigo, Rosiano, Rosiano, então meus pais viram essa linha de R, então eu acho que não tem nada a ver com o Ronaldo, mas eu sou o matador, né? E tá ali o pai, né? Já usou isso? É, gosta. Ô Ronaldo, sobre esse bom começo no Gabriel na Ferra do Gano, até surpreendendo muita gente, já ouviu o tropeço do Santa Cruz, o tropeço do Sport, e o Náutico foi fora de casa, jogou bem, acho que o Náutico jogou até melhor lá contra o Porto, do que contra o Petrolina, que era na quarta-feira. Como é que você pontua esse bom começo de competição? Foi o que? É fruto do que? É, é fruto do Rotmar, né? O grande trabalho que ele vem fazendo ali, pede muito empenho de todos, então vocês que estão quase todos os dias ali na pele do campo, vocês acompanham, você vê, a nossa dedicação, o nosso empenho, pra que na hora que chegar na hora do jogo, a gente possa dar o máximo e sair muito curiosos, é o que vem acontecendo, e a gente tá se preparando pra chegar agora a esse próximo jogo, e mais uma vitória, se Deus quiser. É claro que a gente também faz comparação, o time do ano passado, o time desse ano, mas tem uma qualidade, desse na casa do time? Até o meio de campo, que era um ponto forte, tá mais qualificado? Sim, é... tem o Souza ali, Cascata, dois bons jogadores, que com a bola nos pés ali, passam muita tranquilidade pra nós, e a arma bem o time ali, então a gente tá bem tranquilo nessa... essas posições aí. Tem o Eduardo também, então a gente tá bem, tá bem, bem servido, e é isso aí, manter o nosso ritmo, nossa pegada, pra dar sequência na competição, e conquistar o nosso objetivo. Ronaldo, você já deve ter disputado o campeonato estadual em outros lugares, e você tá disputando aqui também, você vai disputar jogos no interior, qual é o sentimento que você tem desses jogos? A impressão que nos passa é que são jogos diferentes, e que as cidades praticamente param, pra acompanhar essas equipes que vêm da capital, e que têm um status diferente, que no caso do Náutico, por exemplo, disputa a primeira divisão, e eles escutam todos os jogadores, e vão até lá pra conhecer esses jogadores. Não é uma torcida que tose pelo time da casa, mas é tiése também, se tiver adversário. Qual é o sentimento, quando vocês vão pra um jogo como é isso? É legal você chegar, você chegar numa cidade, no interior, e ver, é, todas aquelas pessoas lá, chamando o teu nome, você sente o calor dessas pessoas, elas têm o prazer, a vontade de conhecer de perto, nós. Então a gente fica feliz por isso, é, a gente espera poder chegar lá, e também contribuir, e agradar, esses parceiros que vão estar lá. chega a dar um sentimento de exibição, de, de tentar, é, praticamente ter uma ideia de espetáculo, como vocês tomam artistas, e, pra, pra mostrar esse futebol, que esse pessoal tanto tá esperando, dá pra ter essa ideia, também, de responsabilidade, é, não preciso jogar bem, esse pessoal todo aqui, parou praticamente, né, o que eles estão fazendo, porque era a gente que tá aqui. A gente entra sempre com o propósito de fazer o nosso melhor, pra que eles acompanhem ali, quer dizer, um belo espetáculo, né, então, a gente vai, vai se dedicar pra, pra fazer um bom espetáculo pra eles, pra eles, que eles possam, possam gostar do nosso futebol, e a gente, dá mais uma vitória pro nosso torcedor. O time de vocês é jovem, mas tem um jogador de experiência, você não pode ser considerado um jogador de experiência, mas que ainda seja jovem. Mas tem jovens que são inexperientes, é por causa do João Ana Lias, por exemplo. Em determinados momentos, em situações como essas, ou situações aqui nos aflitos, onde a pressão é bem maior, vocês dentro de campo passam alguma força pro garoto, dão alguma dica pra que ele não se limpa, quando passe errado, ou, não sei, não sinta alguma pressão, chega a ter uma conversa fora de campo e dentro de campo, pra que ele possa render o máximo? Claro, fora de campo, dentro de campo a gente conversa com ele, antes de cada partida, nós que já temos mais jogos, mais confiança, a gente chega nele, fala o que ele tem que fazer, entrou bem nas duas partidas que ele fez, um garoto que vai crescer muito aqui, aqui dentro, junto com todos nós, vamos dar toda a confiança pra ele, pra ele poder crescer junto com o clube. Então, ele tá tranquilo, tá na mão de um grande profissional, que é o Valdemar, e ao lado de grandes jogadores, que vai dar esse apoio pra ele crescer cada vez mais. Ô Ronaldo, essas duas primeiras partidas, o alto não sabe que amargo, é o novo campeonato brasileiro, na série B1 do passado, que é uma das melhores defesas. Esse esquema, com três volantes, dois zagueiros, o lateral subindo bem menos, facilita o trabalho de vocês, até a tarde, esse é mais a possível? Ajuda bastante, quando sai, o dois fica sempre no volante, quando sobe um lateral, o outro fica, então, isso nos ajuda muito, e a marcação já começa desde lá da frente, a gente cobra muito isso. Então, passou pra vocês com relação, esse time do Aralipina, e essas bolas aéreas? Olha, por enquanto, a gente ainda não sabe muito do time do Aralipina, acho que chegando lá, hoje ele já vai passar, alguma coisa do Aralipina, pra gente dar uma olhada, conhecer o adversário, mas a gente já está bem preparado, pra que a hora que chegar lá, sabendo que vai ser um jogo bem complicado, acho que, se não me engano, o Sport jogou lá, empatou, então, sabendo que vai ser um jogo complicado, a gente vai preparado, e sabendo que vai ser uma batalha muito difícil.